E aí galera, sejam todos bem-vindos aí. Quero trazer pra vocês hoje, mostrar um jogo novo que acabou de sair. Ele não saiu no Brasil, então vocês terão que dar o jeitinho BR de vocês. O jogo está totalmente em português. Tem suporte a controles físicos, estou usando o meu Razer Kish aqui. E é o jogo Dimensto. É um jogo vindo diretamente dos PCs, cara, que top! É um game de sobrevivência, de zumbis, caramba! Com visão isométrica, onde temos controle da câmera. Então é um jogo realmente bom. Vindo diretamente dos consoles, do PCzinho também. Vamos acender a fogueira aqui. Tá, um jogo, como eu disse, de sobrevivência zumbi. O jogo está bem pesado. Rt-x para atacar objetos. Temos aqui um tutorial. É um game que foca não só na sobrevivência, como The Last Man of Earth. Como também tem um modo meio que história. Temos missões, temos objetivos. Encontre sucata, encontre madeira. Vamos ver então. Podemos quebrar as coisas. Temos missões para fazer. Quebrar tudo aqui. E aí nosso objetivo é a sobrevivência em um apocalipse zumbi. Eu adoro esse tipo de temática de jogo. Eu não sei se vocês gostam, mas eu particularmente gosto muito de apocalipse zumbi, cara. Beleza, vamos avançando aqui. Ele não tem como eu passar por enquanto. Ok, não tem como dar dano nessas coisas. Será que é como eu pular? Nope. 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 Encontre duas sucatas metálicas. Será que dá para a gente passar por aqui por trás? Não dá. Empurrar. Também não. Beleza, vamos voltar aqui. Talvez a gente deixou algo para trás. Podemos guardar os materiais. Cara, esse jogo está bem interessante. Pelo que eu vi um pouco dele. Ele lembra muito o jogo State of Decay. Só que no caso ele tem visão isométrica aqui. Melhore o pé de cabra no acampamento. Beleza. Vamos melhorar aqui o pé de cabra. Então a gente vai poder craftar itens. Melhorar equipamentos. Melhorar o pé de cabra. Podemos craftar itens. Evoluir os nossos itens. Melhorar o pé de cabra. Carreiro aqui. Prontinho. E agora ele dá mais dano. Temos o Inventory. A gente tem os nossos itens. Roupas, essas coisas. Temos as missões. Coleção de itens. Opções gráficas. Como eu disse, o jogo está bem pesado. Eu deixei com a resolução no médio. E sem antes ser rilhado. Deixa eu tirar esse filtro de blue aqui. Deixa eu tirar esses filtros aqui. Beleza. Fica agora... A sombra que eu achei um pouquinho feinha, viu? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho nas configurações. Para ver se a gente consegue dar uma melhoradinha aqui nessa sombra. Sombra dinâmica. Alto. Fica agora. Fica agora. Mas como eu disse, ele está bem, bem pesado. Agora a gente consegue dar dano a esses objetos mais pesados. Conseguindo sucata. E aí o jogo prossegue nesse estilo de sobrevivência. Eu quero ver se a gente vai encontrar personagens, pessoas. Ou se vai ser só a gente sozinho nesse mundão aqui. Já ganhamos XP. Quebrar tudo aqui nessa casa. Não tem como, não tem como. Beleza, vamos quebrar isso daqui. Temos um rádio aqui, ó. Ouviu. Os transportes de evacuação e funcionamento partiram. Não tenha calma e espere manutenção. Para controlar a câmera, podemos girar o analógico. Como eu disse, a gente vasculha as coisas também. Não é só quebrar itens, não. Cara, então é um joguinho muito bem feito. Como eu disse, é um jogo vindo de PC. Então é um porte. Muito, muito top. Bem pesado. Confesso que está pesado pra caramba. Mas... Está interessante o jogo, hein? Beleza. Aqui a gente vai sair pra cidade, ó. Já temos o nosso primeiro inimigo ali. Os inimigos parecem muito os inimigos do The Last of Us. Olha só. Aparece os... Toma ali. Toma ali. Aparece os infectados do The Last of Us. Segure o X para um ataque poderoso. Vamos avançar aqui. Liguei o Não Perturbe aqui rápido. Em memória dos habitantes nativos da ilha. Legal. Esse daqui, então, a gente está numa ilha. Vamos usar uma pizzaria ali. Quero uma pizza. Também, cara. Eu também. Até tem emoji no jogo. Vá para a área de evacuação ao leste. O leste é pra cá. Vou coletar alguns materiais aqui. Alguns recursos. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Temos essa casa. Tem um inimigo aqui. Toma ali. Toma ali. Dança, gatinho. Toma. 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 Minhas bolsas estão cheias. Caramba. Talvez eu devesse melhorar minha mochila no acampamento. Então, a gente provavelmente vai ter que ficar indo e voltando naquele acampamento lá para melhorar nossas coisas, nossos itens. Tá. Não tem nada pra cá. Deixa eu ir lá no acampamento. Melhorar isso logo. E como correr, será? Não. Podemos trocar nossas armas. Deixa eu ver. Podemos soltar os itens também. Eu não vou soltar nada por enquanto, não. Eu vou lá no acampamento guardar esses itens. Tentar melhorar nossa bolsa. Deixa eu ver se a gente consegue. Por enquanto, eu acho que a gente está bem de boa a respeito do... A gente precisa de restos vegetais. Pegar umas plantinhas aqui. Conseguimos quatro plantinhas. Cinco, seis. Seis plantinhas. Então, agora a gente pode melhorar a nossa bolsa. Eu acho, velho, que faltava um jogo bem nesse estilo para o mobile, viu? Precisamos de restos vegetais, retalhos e sobras de madeira. Beleza. Vamos ter que juntar agora bastante coisa. A gente consegue mais alguns restos vegetais por aqui. Antes da gente poder ir para lá. João, aonde você achou esse jogo? Então, eu achei na internet. Não dá para explicar o jeitinho BR, né? Vocês sabem que jeitinho BR que eu estou falando. Cala de renderização. Podemos diminuir um pouquinho. Filtro de bloom. Vinheta, profundidade de campo. Deixa eu ver. Estou achando essa sombra muito esquisita, né? A sombra está bem, bem tosquinha. Genovação de filme, não. Profundidade de campo, não. Melhorou um pouco o FPS. Mas eu achei esse jogo muito super pesado, velho. Ah, então ele parece ter um estilo meio Souls-like, olha. Se a gente mata os inimigos e volta lá na... Na nossa base, eles dão respawn. Deixa um tomate, que legal. Beleza, vamos achar todos os trapos. Planinho. Pronto. Será que essa graminha a gente pega? Pega também. Que legal. A gente precisa de grama, restos e trapos, né? Isso mesmo. A gente precisa de bastante coisa. Mas deixa eu avançar, que eu quero ir lá na área de evacuação, para a gente ver o que vai ter lá. Se vai ter inimigos, se vai ter, por exemplo... Sobreviventes. Olha só, que fogueira nova. Então a gente agora pode... Encontre o mapa na torre de conexão. Melhor a sua mochila, suba de nível. Beleza. Joguinho. Tem galinha aqui, não. Vou usar os meus materiais. Então o que a gente precisa fazer agora? Achar o mapa. Será que esse daqui é o mapa? Entendeu? Procure receita. Tomatinho para nós. Uma deliciosa sopa de tomate fumegante. Ok. Pode fazer a sopinha de tomate aqui. A gente tem que achar receita, então... Vamos continuar avançando aqui. Morremos. Morremos. Ah, e a gente volta lá do último ponto que a gente estava. Mas que estranho. A gente morreu, mas não morreu. Nossa, o Gorpite ali. Então, é um jogo bem hardcore, viu? Não dá para você simplesmente ficar parado. Esperando os inimigos morrerem não, viu? Virem o que eu fiz ali. Eu fiquei paradinho. Sapecando. Mas não deu certo. Você subiu de nível, volte para a fogueira. Faca de arremesso. Opa. De novo. Continuar pegando as graminhas aqui. Vou coletar um monte de grama para poder fazer a mochila melhor. Inventory é bem limitado nesse jogo. Vocês viram aí? Vamos entrar aqui dentro só para ver o que tem aqui. Não tem nada. Vamos posculhar. Vamos ver se a gente encontra essa receita logo. Receita da sopa de tomates. Vamos no acampamento para ver o que a gente consegue fazer aqui. Permitir inventar e criar itens na fogueira. Ah, toda vez que a gente upa, então... Ah, gente. Vai ter uma árvore de habilidades. Podemos fazer uma panela. Suprimentos. Facas de arremesso. Opa. Melhores. Vou ocupar essa panela, hein? Preciso de cerâmica. Não temos cerâmica ainda. Precisamos de plástico. Sucata metálica. Ok. Será que a gente consegue já upar a nossa mochila? Deixa eu ver. Melhorar equipamentos. Nossa, precisamos de sobra de madeira e retalho agora. Coisa, viu? Bastante. Deixa eu quebrar essas cadeiras aqui da madeira. Tá lá. Caramba, se a gente quebrar a xicrinha aqui também... Ela também dá item. Ela dá cerâmica. Então, quase tudo nesse jogo você vai conseguir... Extrair material. Bacana, hein? Cria uma panela. Não tem como fazer panela ainda não, Joel. Tome-lhe. 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 A leste do seu abrigo. Beleza. Leste é pra cá, então. Plástico. Vou só guardar os meus materiais antes da gente partir lá pro leste. Toma-lhe. 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 Toma. Tá bugado aí, bichinho? Escolher esse carro e ver o que tem aqui. Só cerâmica. Ok. Plástico. Não temos como destruir isso daqui. Acho que a gente vai precisar de melhorar a nossa arma por enquanto, viu? Plata metálica. Segure para ativar. Beleza. Provavelmente agora a gente vai liberar o nosso mapinha. E aí, fica melhor a navegação pra gente saber onde a gente precisa de ir. Cara, olha o tamanho da área desse jogo, velho. Eu achei que o jogo fosse pequeno, mas ele é grandão, cara. Abrir portão leste. O portão está fechado até que as ameaças sejam eliminadas. Abrir portão oeste. Deixa eu ver. Beleza. A gente precisa então de eliminar os inimigos ali. Novo mapa. Ah, agora sim o jogo fica legal. Olha só. Agora fica um mapinha ali no canto mostrando aonde a gente precisa de ir e tudo. Pegamos o cuspezinho. Toma-lhe. Agora a gente consegue ter um controle um pouquinho maior das nossas ações. Vamos coletando aqui alguns recursos. Temos ali sacolas plásticas. E olha só. Chegamos aqui e temos uma barricada. A gente não vai conseguir passar até a gente melhorar as nossas coisas. Eu acho. Deixa eu ver. Não. Talvez a gente consiga ver. Então, eu estou com medo de pipocar aquilo ali e o negócio explodir na minha cara. Olha só. O jogo é bem... Ele tem um ritmo bem doido, velho. Corre. Ah, os inimigos tem área de agro. Dá para meio que bugar eles, ó. Compensação e sapeca a gente também, ó. Matou. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. O jogo é esse, então. Eu acho que esse jogo é o tipo de jogo que a gente esperava no mobile há muito tempo, cara. Sinceramente, é um jogo bonitinho. Os gráficos dele não são lá o primor, técnico, a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas é um jogo vindo diretamente dos PCs. Então, ele vai ter bastante conteúdo aí para a gente jogar. Bastante coisa mesmo, velho. E assim, é um jogo de sobrevivência zumbi, de mundo aberto. A gente tem todo mundo aí para explorar. Ele não é um sandbox. Caso vocês não saibam o que é um sandbox. É aquele tipo de jogo que o mundo é totalmente aberto. Para você ir e vir do começo ao fim de onde vocês quiserem. Ah, a gente tem um botão de esquiva também, que legal. Caramba. Esse daqui não me ataca de perto, não. Ele tem elementos de soulslike. Matou, velho. De novo. O vídeo vai ficando então por aqui, galera. Um grande abraço aí para todo mundo. Tudo de bom para vocês. Vejo vocês num próximo vídeo. Valeu a todos. E fui. Tchau. Vamos lá.